Música Equipes de buscas localizaram no início da noite desta terça-feira o corpo do erestinense Anderson Pieniak de 29 anos no interior de Santana do Livramento. Ele estava desaparecido desde o último sábado quando saiu para caçar javalis na fazenda no município de Santana do Livramento. As imagens e vídeos que vamos ver na matéria é do jornal A Plateia, lá da cidade. Depois de quatro dias de intenso trabalho de buscas por mais de 18 horas por dia realizado pela Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Uruguaia, Exército e Voluntários, o corpo do erestinense Anderson Pieniak de 29 anos foi encontrado por trabalhadores de uma estância na região de Limeira, quando eles estavam fazendo uma vistoria no campo. Segundo informações, o corpo estava debruçado na beira de um pequeno açude e ao lado dele estava a arma utilizada para caça e o GPS. O local estava a mais de 10 quilômetros de onde eram realizadas as buscas. As informações dão conta de que somente por volta das 10 horas da noite desta terça é que a comunicação oficial chegou para todos os familiares, incluindo parentes que estavam no interior de Livramento e em Erechim. A Polícia Civil e o IML terminaram o trabalho de perícia por volta da meia-noite, juntamente com a presença da Brigada Militar, incluindo o Comandante Tenente Coronel Otero. É lamentável o desfecho desta ocorrência, onde depois de três dias de buscas, onde você teve a oportunidade de nos acompanhar, mais de 18 horas de buscas por dia. Hoje, depois das 17 horas, mais de três quilômetros da fazenda onde nós estávamos fazendo as buscas, o pessoal que estava campeelhando o campo, encontrou a vítima de bruxos caído. Foi confirmado pela necropsia, de acordo com informações recolhidas com a delegada de polícia de Santana do Livramento, Giovana Miller, que Anderson morreu por infarto agudo no miocárdio. Foi localizado, então, a perícia também esteve aqui no local, a Brigada Militar já estava aqui, e muito emocionante para todo o pessoal também da equipe que participou aqui das buscas, né? E pelo menos foi localizado e agora, encerrando, vai ser encaminhado para a necropsia e em seguida liberado o corpo. E conforme informações, a missa de corpo presente será nesta quinta-feira, às seis e meia da manhã, na comunidade São João de Areta, em Paulo Bento.